Olá pessoal, a qualidade do vídeo do celular está bem melhor, então a partir de agora eu vou utilizar apenas ele para as gravações. Também estou utilizando o fone com microfone, pois acredito que o áudio fica melhor assim, mas dei a opinião de vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês onde eu gravo os meus vídeos e falar de alguns equipamentos e técnicas com baixo custo para vocês poderem utilizar e já começar a gravar os vídeos de vocês com uma qualidade um pouquinho melhor. Hoje o vídeo é mais estilo vlog, então eu não tenho um script, espero que dê tudo certo. Então, vamos lá! Então pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o quarto, o espaço onde eu faço as gravações. Anteriormente eu tinha uma cama que ficava aqui onde está a mesa, certo? Ela ocupava quase todo o espaço do quarto e não sobrava muito, mas eu consegui negociar com a minha esposa e a gente tirou a cama e agora eu tenho um quarto bem mais espaçoso e estou começando a preparar ele com alguns equipamentos para vocês terem uma ideia de o que dá para fazer em um quarto bastante simples. Mas vocês podem gravar dentro do quarto de vocês, tendo um espaço, isso é que é importante. Eu tenho ali a janela, agora ela está aberta, talvez vocês ouçam algum barulho de carro ou não. Vamos ver, aqui não tem muito barulho onde eu moro. Esse é o computador, é um notebook da Dell, ele é um i5 da geração 13, então ele já está bem ultrapassado, ele tem 6 GB de RAM e ele sofre um pouco para fazer as edições dos vídeos que eu preciso fazer. Ontem mesmo ele fechou o programa enquanto estava renderizando um dos vídeos. Então, obviamente a gente tem que ter um equipamento ou tem que ter muita paciência para lidar com esse tipo de equipamento. No notebook também eu faço a edição dos vídeos e do áudio. A edição do vídeo atualmente eu estou fazendo no Camtasia 8, mas eu quero testar outros programas, o Lightworks, parece ser bem melhor, mas eu não sei se o computador vai aguentar. E a edição de áudio eu estou usando o Audacity, que é um programa gratuito, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar também e testar. Eu acho que ele fica bem melhor a qualidade de áudio, até porque ele tem algumas edições que vocês podem fazer de forma bastante simples e ele já tira ruído, ele já normaliza a voz, ele consegue fazer uma equalização, tem que aprender a mexer no programa, mas ele é relativamente simples. Eu estou usando o celular para fazer a gravação, ele é um J5, então ele tem a câmera de 1080, é Full HD, eu estou usando a luz dele, estou usando esse microfone aqui que vem junto com ele porque eu acho que a qualidade de áudio fica melhor, então é ter que testar, tem que testar sem o microfone, ver quanto rido isso dá, com o microfone, com outros microfones que você tiver, façam os testes e vejam que fica melhor. Eu estou usando assim que é o melhor que eu consigo no momento. Com relação à iluminação, que eu comentei para vocês que é algo bem importante, né? Então, qual a iluminação que eu tenho aqui? Hoje eu tenho a iluminação que vem da janela, tá? Que eu geralmente tento pegar por um ângulo lateral, eu tenho a iluminação do teto também que ajuda bastante, e eu fiz essa softbox caseira. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link para vocês, mas ela é feita de papelão, compra fio, compra os bicos de luz, é bem simples de fazer, tá? Tem um custo bastante baixo, vocês vão ver que o que custa mais caro é as lâmpadas que vão nele, eu acho que eu devo ter gasto em torno de R$100 para fazer isso aqui, né? Deu um pouco de trabalho, eu reforcei em mais alguns pontos, ela ficou muito grande, para falar a verdade, então, deem uma olhada na descrição do vídeo e tentei fazer ela um pouco menor, ela não precisa ser tão grande que nem essa aqui, né? Dá para fazer um pezinho, eu fiz com um cano de PVC, né? Faz um tripézinho ali do jeito que der, e vocês já vão conseguir posicionar ela onde vocês conseguirem, beleza? Aqui eu tenho o chroma key que eu fiz, tá? Eu estou usando, isso aqui depende, não é em todos os vídeos que você tem que usar um chroma key, né? Ele também é caseiro, é um pedaço de pano, eu estou querendo comprar mais um pano preto, para deixar os fundos pretos aí, sem precisar fazer edição, tá? Eu acho que vai ficar melhor, mas é de usar criatividade, vocês podem escolher a cor do pano que vocês quiserem, tá? Mas a gente vai estar falando um pouco também sobre chroma key, como fazer. O chroma key é muito específico, então vocês não vão usar em todos os vídeos, né? Como eu falei, então você tem que escolher muito bem a hora de utilizar ele, e como utilizar também, senão ele pode ficar um pouco carregado demais nos vídeos de vocês. Então é isso, pessoal. Na descrição do vídeo tem o link para fazer a softbox, vale muito a pena, vai melhorar muito a qualidade dos vídeos de vocês, certo? Recomendo. Eu mesmo estou querendo fazer mais uma softbox, porque eu gostaria de melhorar bastante a iluminação em alguns momentos, né? Por exemplo, eu não consigo gravar de noite, porque eu não tenho iluminação da janela, que hoje faz uma diferença bastante grande nas gravações. E no próximo vídeo, pessoal, a gente vai estar falando de roteiro e script, tá? Quando você deve utilizar essas duas ferramentas, é muito importante, e como elas devem ser utilizadas nos vídeos de vocês, e isso é indispensável para qualquer youtuber, seja iniciante ou seja alguém que quer ter sucesso. A gente vai estar debatendo isso no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Abraço e até mais! 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 Obrigado.